Olá, crianças! Vamos para a nossa atividade avaliativa de matemática. Então, colocou a data, dia 24, e aqui escreveu o nome de vocês, certo? Feito isso, vamos lá acompanhar a leitura da avaliação. Eu falei com vocês na aula Zoom que aí teve uma modificação na hora que foi imprimir. Então, aqui ficou o número 9, porém, é o número 1. Número 1, a próxima, número 2, a 10 vai ser 2, a 11 vai ser 3, 12, 4, 13, 5, 14, 6, 15, 7 e 16, 8, tá bom? Então, já arruma aí, em vez desses números que estão aí, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho? Isso aí não muda nada não, tá, gente? É porque na hora que eu juntei uma prova com a outra para a gente poder imprimir e levar para vocês, deu essa baguncinha, mas isso aí não vai alterar nada não, tá? Não fiquem preocupados por causa disso. Então, vamos lá, questão número 1, arme e efetue as adições. Então, nesse bimestre a gente fez bastante continha de adição, de subtração, operação inversa, termo desconhecido. Então, vai ser basicamente isso daí. O que é que eu faço aqui na adição? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Se vocês não fizerem essa organização lá do quadro valor de lugar, a continha pode dar errado, tá bom? Então, coloca 526 mais 442. Então, coloca aqui, armar, aqui está em sentença, e vocês irão colocar em cálculo. Cálculo é um embaixo do outro. E respondeu, não tem necessidade de colocar aqui na frente não, tá bom? Não precisam colocar, primeiro porque não precisa mesmo, e depois porque não tem espaço. Aí aqui vocês só resolvam a continha, da letra A até a letra J. Tia Paula, tem continha que vai subir o número? Tem continha que vai subir o número. Dá mais de 9, dá 10, coloca o zero e sobre o número para outra casinha, tá bom? Para outra ordem. Ah, está lá na unidade. Vamos ver aí, ó, 526 mais 442. 2 mais 6, 6, 7, 8, só coloco 8. 2 mais 4, 6, 4, 5, 6. Coloco 6, 5 mais 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloco 9. Essa daí não precisou subir. Mas aí você vai lá, vamos pegar aqui o... Deixa eu ver se tem uma aqui. Vamos aqui, ó, 685 mais 498. Então, você vai armar unidade de embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. A gente tem a unidade 5 mais 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. O que é que eu faço? Eu coloco 3 e subo lá para a dezena. Aí eu vou agora 8 mais 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais 1 que subiu? 18. Coloco 8 e subo 1 lá para a centena. Aí eu tenho 6 mais 4, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 1 que subiu? 11. Aí sim, coloco 11 porque não tem mais para onde subir, tá bom? Então, lembra sempre de subir o número quando ele for mais de 9, né? De 10 para cima, porque lá nas ordens só pode ficar um número de cada vez. Então, deu dois números, já tenho duas ordens. Subiu o número, não esquece de adicionar aquele número, certo? Porque se você esquecer de adicionar esse número, sua continha também vai estar errada. Então, concentra aí, preste bastante atenção. Aqui na número 2, que aqui está 10, mas é número 2, já é a subtração. Então, como vocês armaram aqui na letra A, vocês irão armar aqui na primeira, né? Vocês também irão marcar aqui na segunda questão. Só que lá é adição, aqui é a subtração. Lembrando que na subtração, o número maior, ele sempre deve estar em cima. Aqui o maior sempre ficou no começo, mas se você for fazer alguma continha de subtração, que o número menor, maior, está depois, lembra que ele sempre tem que estar em cima. Então, 57 menos 27, 7 menos 7 é igual a zero. 5 menos 2, aí eu saio do 2 até chegar no 5. 2, 3, 4, 5. Quantos dedos eu levantei? 3 dedos, então 5 menos 2 é igual a 3. Aí, a gente vem aqui, ó, na letra I, que é o de pegar emprestado, né? Que a gente aprendeu lá em reagrupar. 85 menos 8. Como que eu tiro 8 de 5? Eu não tenho como fazer isso, porque o número 5 é menor que o 8, mas 85 é maior que o 8, ele tem que ficar em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar emprestado do 8. O 8, ele passa a ser 7, e o 5 passa a ser 15. Então, vamos lá. A gente sai do 8 até chegar no 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu 7 números. Então, 15 menos 8 é igual a 7. O número 7, que a gente transformou ele em 7, porque pegou emprestado, só vai descer o 7, 77. Olha, hoje eu estou respondendo duas da letra A, duas da letra B. Vocês pegam essas dicas aí. Entenderam? Então, sempre que o número for na subtração, eu sempre coloco o número maior em cima. Se esse número for, que eu vou ter que diminuir, for menor, eu pego emprestado do ladinho, tá bom? Ah, tia Paula, mas o número do lado é zero. Então, sempre vai pegando emprestado e vai diminuindo. Mais para frente, tem uma questão assim, eu vou explicar para vocês mais detalhadamente. A próxima aqui, a gente tem resolva as continhas e realize a operação inversa de cada uma. O que é a operação inversa? Eu faço uma continha de adição. Para eu confirmar que aquela continha está certa, eu pego o resultado e faço uma subtração. Então, a operação inversa da adição é uma subtração e da subtração é uma adição. Está vendo que aqui eu já coloquei o espaço para vocês colocarem a resposta? A resposta não é da operação inversa, é desta continha aqui. 116 mais 11. Então, vocês vão armar nesse espaço aqui. 116 mais 11. Dê o resultado de 127. Aí, vocês jogam para cá. Coloca aqui 127. Aí, coloca aqui 127 menos 11. Que tem que dar o resultado 16. Mesma coisa eu faço aqui. Tá? 44 menos 37. Eu vou fazer a subtração. Quando eu chegar ao resultado da subtração, colocar ele aqui, eu vou pegar esse resultado mais o número 37, que tem que dar 44. Tá bom? Então, relembrando. Da adição, a gente faz a subtração. E da subtração, nós fazemos a adição. Certo? Vamos lá. Agora, aqui, a gente tem o termo desconhecido, que é basicamente a mesma coisa que da operação inversa. Lá na revisão, eu coloquei o termo desconhecido da subtração como esse segundo número, que aí já muda, que eu tenho que fazer também uma subtração. Só que aqui na atividade avaliativa, eu coloquei tudo que vai ser ao contrário. Então, aqui, eu tenho o termo desconhecido mais 27, que é igual a 48. O que é que eu vou fazer? 48 menos 27, que vai ser esse número de termo desconhecido. Então, fez aqui. 48 menos 27. 8 menos 7, 1. 4. Menos 2, 2. Então, vai dar 21. 21. Então, aqui, vocês escrevem 21, tá bom? E assim, vocês vão fazer com os outros. Lembrando que, se for adição, a gente vai fazer uma subtração. Se for subtração, a gente vai fazer uma adição, tá bom? Na questão número 1, 2, 3, 4, 5. Então, arruma aí. Não é 3, é 5. O que é que nós iremos fazer? Os desenhos, uma reta horizontal, uma reta vertical e uma reta inclinada. O que é que é uma reta horizontal? Lembra que vocês olham assim, ó. Então, se ela tá reta, assim, deitada, né? Que a gente fala reta deitada. É horizontal. Então, a única coisa que vocês irão fazer é pegar a prova e fazer aqui uma reta horizontal. Aí, a reta vertical, já é uma reta que ela está em pé. Então, eu venho e faço um risquinho, uma reta em pé. E a reta inclinada é que ela está meio de ladinho, ok? Então, dessa letra A, é somente isso. Reta horizontal, reta vertical e reta inclinada. Aqui na letra B, a gente tá pedindo pra ligar os pontos e fazer os segmentos de reta. O que é que vocês vão fazer? De A pra B, então, coloca aqui A, B e o tracinho em cima. Lembra que no segmento de reta, eu represento por letra bastão maiúscula e eu tenho que pôr o tracinho em cima? Então, aqui, ó. Deixa eu fazer aqui na minha mão pra vocês verem. De A pra B. Então, como que eu tenho que fazer? De A pra B e o tracinho aqui em cima, porque ela é uma, um segmento de reta. Tá bom? Então, desta forma aí que você tem que fazer. Ó, é o lápis que eu estava usando pra fazer pintinhas e bigode. Quem estava na aula do Zoom vai saber o que a Tia Paula tá falando. Então, é isso que vocês têm que fazer. Então, eu tenho aqui, ó. De A pra B. Então, coloca de A... Opa, sim. De A pra B o tracinho em cima. Depois, nós temos de B pra C. Então, aqui vai ser de B pra C e faz o tracinho em cima. e, por último, de C pra A. Então, aqui, de C pra A. Não esqueçam do tracinho. O próximo, de D pra E. Então, eu coloco aqui de D pra E e o tracinho em cima. De E pra F vai ser esse segundo espaço. De E... Desculpa. De E pra F faz o tracinho em cima. De F pra G F G tracinho em cima e de G pra H. Que aí, vocês vão colocando aqui. G pra H e a reta em cima. Tá bem? Vamos lá. Agora, o último, a gente tem somente um, que é de F pra G. Então, você vai colocar F G e o traço em cima. Ok? A letra C, vocês irão precisar da régua. Certo? Tá bom? Então, sem minha régua aqui, deixa eu pegar ela aqui. Olha só. O que é que vocês... O que é que tem que precisar da régua? Porque aí, tá pedindo os centímetros. Tá vendo? É desta forma aqui que vocês têm que fazer aqui em cima, tá bom? Na outra folha, na verdade. Então, ó. Com a régua, eu construo os segmentos de reta. Então, eu tenho de A pra B de 2 centímetros. Então, o que vocês vão fazer? Daqui, do 0 até o 2. Faz uma reta desse tamanho. Faz uma bolinha aqui e uma bolinha aqui no final. Coloca A e coloca B. Ok? Igual a gente fez na revisão ou foi em alguma atividade. Mas, se eu não me engano, foi na revisão. Tia Paula, eu não recordo agora. Então, eu pego a régua, a próxima, 4 centímetros. Então, vocês vão ligar do 0 ao 4. Faz uma reta do 0 ao 4. Coloca letra D no 0 e letra E no 4. De 6 centímetros, de F pra G. Então, eu tenho aqui 6 centímetros. F pra G. Faz a reta. Próximo, de B pra C, 1 centímetro. Então, do 0 ao 1, 1 centímetro. Aqui letra B, aqui letra C. E, por último, de G pra H de 10 centímetros. Então, do 0 ao 10, apareceu aí? Sim. Do 0 ao 10. 0 vai ser G e aqui no 10 vai ser o H, ok? Essa é bem facinho, vocês já fizeram. É uma atividade igual a essa. O próximo é sobre medida de capacidade, que a gente viu sobre os litros, mililitros. Então, a gente tem, de acordo com a capacidade de medida, responda. Coloque as embalagens, é, coloque as embalagens em ordem de que a menor capacidade de que a menor capacidade para a que tem maior capacidade. Então, eu tenho aqui, 500 ml, 250 ml, 1 litro e 2 litros. O que vai ser aqui? Qual que tem a menor quantidade? 250. Então, aqui vocês colocam 1. Ah, o próximo vai ser de 500 ml. Então, aqui a gente coloca o número 2. Ah, vai ser de 2 litros ou de 1 depois de 500? De 1 litro. Então, aqui 3 e de 2 litros, aqui 4. Ok? Aí, ó, já até respondi para vocês. Eita, eita. Então, vai ficar nessa sequência aí de acordo com a quantidade de litros, né? Do menor para o maior. B. No reservatório de gasolina havia 300 litros. Foram vendidos 153. Quantos litros ainda o restam no reservatório? Lembra lá que eu falei que tem a quantia que a gente vai pegando emprestado até dar certo? Então, é nessa daqui. O que vocês irão fazer? 300 menos 153. Aí, ó, 0 menos 3 não tem como, porque o 0 é menor que o 3. Tem como eu pegar emprestado da dezena? Não tem como, porque a dezena aqui, ó, também é 0. Tem como eu pegar emprestado da centena? Aí, tem. Aqui no 3 vai ficar 2 e aqui vai ficar 10. E agora, tem como eu pegar para acrescentar aqui desse daqui que virou 10? Agora sim tem como. Esse que virou 10 vai passar a ser 9 e aqui passar a ser 10. 10 menos 3 igual a 7. Ó, eu respondendo. E aqui que ficou 9 menos 5 igual a 4. E aqui que ficou 2 menos 1 igual a 1. Ok? Então, aqui vocês fazem o cálculo e respondem aqui, ó. Quantos litros ainda restam no reservatório? Restam tan, 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 litros. Quem pegou e foi fazendo aí junto com o que eu estava falando conseguiu chegar a essa resposta. Eu não vou falar, não. Aí, a gente tem aqui, ó. Dei exemplo das propriedades de adição. Lá na revisão estavam as propriedades, a forma e a gente tinha que responder qual que era. Se era comutativa, associativa e elemento neutro. aqui já está trocado. Então, vocês podem pegar a revisão e ver lá. Tia Paula, tem que ser os mesmos números? Não. Você pode colocar os seus números, mas tem que estar do jeito certo, tá bom? Então, eu tenho propriedade comutativa. Vocês vão dar um exemplo da propriedade comutativa. Um exemplo de elemento neutro e um exemplo de propriedade associativa. Então, é só trocar do que estava lá na revisão. E aqui, na última, questão número 1, que é para ser 8, tá? Quem não corrigiu, corrige. Questão número 8. Está pedindo para vocês formularem enunciados de acordo com os, arruma aí para a tia Paula, os números e operações a seguir. Eu tenho o número 23 mais 85. Como que vai funcionar isso aí, tia Paula? Como que eu vou fazer o enunciado? Aqui não tem o enunciado? No reservatório de gasolina, havia 300 litros, foram vendidos 150, 153. Quantos litros ainda restam no reservatório? Isso daí é um enunciado. Eu tenho número aqui e eu tenho número aqui. Então, aqui eu também tenho dois números, 23 mais 25. Então, eu tenho que elaborar um enunciado que vai adicionar uma quantidade à outra quantidade. Vou dar um exemplo. Tinha 23 bolinhas de gude e ganhei mais 85 bolinhas. Ponto final. Quantas bolinhas tenho agora? Então, adicionou o 23 bolinhas mais 85 bolinhas. Já na letra B, é uma subtração. 78 menos 65. Um exemplo. Na mesa da festa tinha 78 brigadeiros. Os convidados já comeram 65 brigadeiros. Ponto final. Quantos restam ainda? Então, vai ser essa continha de 78 menos 65. Lembrando que não precisa do resultado. Eu só quero que vocês formulem um enunciado com esses números, tá bom? Não é eu coloquei e respondi. Não, não, não. É só o enunciado, tá bom? Se você quiser responder em uma folha separada para você descobrir qual que é o número desse enunciado que você fez, ótimo, tá bom? Mas na prova não precisa. Uma boa prova para vocês. ó, tá chegando igual a Laura falou lá tá chegando tia, tá chegando. Estamos quase chegando nas férias, tá bom? Por hoje é só matemática e até amanhã. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.